Fiz uma enquete na comunidade do canal perguntando qual vídeo vocês queriam nessa semana, qual especial aí vocês queriam, porque eu quero fazer mais especiais como esse, e vocês escolheram um especial de Halloween, onde eu vou trazer alguns filmes que vocês devem assistir nesse mês do horror. Então, bora lá falar um pouquinho sobre essas indicações. E são indicações pouco comentadas, eu acho que nem todos falam sobre esses filmes que eu vou falar aqui, mas eu acho que vale a atenção de vocês. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o likezinho que ajuda esse amigo, também comenta lá embaixo se você pretende assistir algum desses filmes, ou se você já assistiu, me conta o que você achou sobre eles e qual é o seu preferido dessa lista. E claro, não esquece de clicar no botão de se inscrever pra receber próximos conteúdos de horror, eu falo muito sobre isso aqui nesse canal. Nos anos 2000, um filminho ali bem índio chamado Possuídas foi lançado, e ele realmente chamou a atenção dos fãs de horror, porque ele conseguiu juntar a temática de lobisomem com a temática de puberdade. Na trama, as irmãs Bridget e Ginger, mesmo que às vezes briguem, são super unidas, mas no dia da menstruação da Ginger, ela é mordida por um lobisomem, e a vida das duas ali vira de cabeça pra baixo, já que essa transformação da Ginger vai ser bem lenta, e ela vai causar muitos problemas. O filme usa muito a temática da licantropia e da transformação em lobisomem pra abordar sutilmente a nova fase da vida dessa garota, e claro que tudo é feito de uma forma sobrenatural, sendo que à medida que o filme avança, nós vemos a transformação da Ginger ser feita de uma forma sutil, mas ao mesmo tempo bem assustadora, e bem feita, né? Bem montada, gente. Ficou muito da hora todos os efeitos práticos desse filme. Então, se você quer ver uma preciosidade dos anos 2000, feita ali de uma maneira de baixo orçamento, porque o filme não tem um orçamento gigantesco, mas ainda assim as cenas conseguem ter ação, são sangrentas na medida certa, as atrizes principais são carismáticas e conseguem criar uma ligação entre a gente, e esse é um filme que tem a temática de Halloween enraizada nele, então é o filme perfeito pra você assistir nesse mês, e ele tem duas sequências, né? Eu não sou fã da sequência, já digo isso pra vocês, mas elas estão disponíveis lá na Amazon Prime Video, e o primeiro filme, que é o grande centro de tudo, não tá disponível lá, mas tá disponível completo aqui no YouTube, e foi onde eu assisti, então até falo pra vocês, só digitar o nome deles lá, Possuídas, ou Ginger Snaps, que é o nome em inglês, que vocês vão encontrar o filme. E agora eu vou falar de um terror que não é sangrento, até porque nem todo terror precisa ser sangrento, pra assustar e nos entreter. Então eu precisei trazer pra essa lista um filminho que eu particularmente gosto muito, e acho que poucos de vocês assistiram. No caso eu tô falando de Noitários de Arrepiar, da Netflix, estrelado pela Christian Ritter. Ela é um dos grandes motivos pra eu ter assistido esse filme, pra falar a verdade pra vocês, mas depois que eu assisti, eu até gostei do que eu vi, porque, primeiro, essa vadia consegue ser incrível em tudo que ela faz. Quem te deu a referência à vadia sabe do que eu tô falando. E eu adorei acompanhar ela interpretando uma bruxa nesse filminho singelo e bem juvenil. Que, pra quem não sabe, é um filme baseado num livro. Que eu nunca li, tá? Mas é baseado num livro. Na trama, nós conhecemos duas crianças que foram sequestradas por uma bruxa chamada Natasha. O Alex é uma dessas crianças que acabou de chegar na casa da Natasha, e ele é obrigado a contar histórias assustadoras todas as noites pra ela, senão ela mata ele. Já a Yasmin é uma serviçal da Natasha que cuida da casa mágica dela. E logo, esses dois aí jovens acabam formando uma amizade, enquanto eles também se unem nesse cativeiro pra derrotar Natasha e fugirem. Esse é aquele filminho de terror infantil pra você dar play L no Halloween, assistir com uma criança do lado, ou até mesmo assistir sozinho, gente. Eu assisti sozinho duas vezes e gostei da experiência, porque é um filme que descansa o cérebro. A gente tá tão acostumado a ver coisas sangrentas, coisas positivas. E esse é um filminho pé no chão, que consegue entregar um terror muito legalzinho na classificação etária dele, né, no caso. Não espere uma coisa muito grandiosa, até porque a classificação etária não permite. Mas ele até que consegue contornar algumas coisas e entregar algumas coisas bem doidas. E você fala, nossa, isso é pra criança? Por exemplo, queimar uma bruxa no fogo. Esse filme tá disponível lá na Netflix e vale o seu play. Agora chegamos em um filme polêmico. Por quê? Porque ele é amado por poucos e odiado por muitos. Eu tô falando de Terror e Silent Hill. Um filme que alguns de vocês me pediram pra trazer vídeo e estou trazendo nessa lista. Então, de nada. Sinceramente, eu acho esse um filme mediano. Eu não acho todo ruim, como algumas pessoas falam. E também não acho maravilhoso, como outras pessoas falam. É um filme que consegue entregar muito prometido. Tem uma estética fantástica. Mas, assim, o roteiro é muito bobo. Gente, o roteiro é bobo. Se você falar que não é... Ah, não. Não dá pra concordar. Porque é bobo sim. Porém, temos um grande ponto positivíssimo nesse filme. Que é um ponto que sai fora da curva de todos os outros filmes. O Sean Bean não morre nesse filme. A filmografia desse cara é marcada por alguma morte. Mas nesse daqui, ele tá vivo. E ainda aparece na sequência. A sequência é essa que eu não reassisti. Então, eu não lembro muito. Mas, ele tá vivo aqui no final desse filme. E eu até quando reassisti, fiquei impressionado. Falei, cara, você saiu vivo? Mano do céu, como assim? Na trama do filme, nós acompanhamos uma garotinha que é atormentada por visões desde pequena. A mãe dela fica desesperada com a piora da filha. E ela decide levar a filha pra uma cidade ali que ela menciona nos pesadelos. No caso, essa cidade é Silent Hill. E ela sofre um acidente. A criança desaparece misteriosamente. Fazendo com que a Rose embarque em uma jornada pra resgatar essa filha dela nessa misteriosa cidade assustadora. Todos devem saber que esse filme é baseado num jogo de videogame. Se você não sabia, agora tá sabendo. Eu nunca joguei muito o jogo de Silent Hill. Então, eu não posso falar. Ah, é uma adaptação fiel. Não é uma adaptação fiel. Enfim, eu não posso dizer isso. Até porque eu não sou tão fã dos jogos e eu não conheço muito bem pra falar. Mas, como um mero espectador e como um pequeno conhecedor dos jogos, pelo menos da atmosfera dele. Eu sinto que esse filme conseguiu recriar a atmosfera dos jogos. A mitologia em torno de Silent Hill também tá presente aqui. A sirene atormentadora que transforma aquela cidade abandonável em uma zona sobrenatural. repleta de monstros. Tudo isso foi muito bem adaptado nesse filme. E essa tua ambientação é uma das coisas mais bem feitas dele. Junto com os monstros, né? Que mesmo que sejam meros antagonistas aqui, eles ainda são bem construídos. Um dos grandes destaques é, com certeza, o Cabeça de Pirâmide e as Enfermeiras. As duas cenas que aparecem esses monstros são muito memoráveis. Tanto que, quando eu reassisti o filme, eu lembrei dessas cenas logo de cara. Eu falei, essa é a cena disso, essa é a cena daquilo. Então, foi uma coisa que me vê a memória logo de cara. E outra coisa que também pode ser considerada um ponto positivo são os efeitos práticos. Em vez de usar esse CGI pra construir os monstros, todos eles são feitos em pessoas. Então, o CGI só foi colocado ali na hora de mudar da cidade normal pra cidade sobrenatural, né? Quando Silent Hill realmente se torna habitada por monstros nesse momento. E a névoa foi CGI. O resto foi tudo efeito prático. Então, ponto positivo. A trilha sonora também é muito boa nesse filme. Porém, o roteiro é capendo. É meio patético aquele desfecho do filme com os humanos sendo a grande ameaça e não os monstros. Eu sei, assim, tipo, Silent Hill pode até ter uma premissa parecida. Mas, sei lá, a cena não ficou convincente, sabe? Eu achei as performances do filme no geral muito caricatas e pouco convincentes. Fazendo algumas cenas se tornarem bobas. E não eram pra ser cenas bobas, eram pra ser cenas tensas ali, amedrontadoras. E, às vezes, não acontece isso por conta de algumas performances e por conta do rumo do roteiro. Mas, ainda assim, Silent Hill é um filme assistível. Bem legalzinho. Eu me entretive reassistindo ele na Netflix e acho que vocês devem assistir no Halloween que vai valer a pena. Agora, a última recomendação é um filme mais recente, de 2019. Que, assim, eu reassisti ele pra fazer essa lista, mas eu também reassisti ele porque eu gosto desse filme. Ele entrega tanto aquilo que ele se propõe e ele é tão bem feito, principalmente no último ato, que eu acho ele prazeroso de se assistir. Eu tô falando de A Casa do Terror. Estrelado pela queridíssima Katie Steven, de The Bold Type. Gente, eu amo The Bold Type. Eu assisti esse filme mais por ela, porém gostei do que eu vi. Tanto que um dos produtores desse filme é um dos produtores de Um Lugar Silencioso. E o Willie Roach, de Wahlberg, também tá aqui na produção. Então, tem um dedinho dele ali em algumas cenas. Dá pra sentir isso. Na trama do filme, nós acompanhamos vários amigos indo pra uma casa do terror. Essa casa do terror, aparentemente, é normal. Assim, não tão normal porque é no meio do nada. Eu não sei porque esse povo foi pra uma casa do terror no meio do nada. É pedir pra morrer. Então, logo no começo, você já fica... É muita burrice. É muita burrice. Ainda mais deixar o celular na entrada. Mais burrice ainda. Eu não largo meu celular por nada. Mas tudo bem, é a premissa do filme e a gente vai seguindo. Todos eles entram dentro dessa tal casa do terror. Só que algumas coisas estranhas começam a acontecer. O início do filme é feito de uma maneira bem lenta que até pode afastar algumas pessoas. Porque as pessoas podem começar o filme pensando, ah, vai ser uma bosta. Mas, à medida que o filme vai mostrando as mortes acontecendo, as salas ali de fuga, que parece um escape room ali, essa casa do terror. A gente vai entrando dentro da vibe do filme, encarando tudo como um grande divertimento sangrento que consegue entregar muita proposta. Se você quer ver sangue gore, esse é o filme indicado pra você. Tudo bem que nem sempre tem um grande sangue, mas as mortes são criativas. As cenas dos pregos, gente, dói na minha alma de ver. Óbvio que tem algumas inconsistências, como, por exemplo, a pessoa ali ferra toda a mão e ela tá pegando as coisas como se nada tivesse acontecido. Não, né? Tipo, lógica não se aplica nesse momento. Mas, ainda assim, a gente passa um grande pano porque o filme é legal. E também passa um grande pano porque os vilões do filme são assustadores e a gente não sabe muito bem as motivações deles. Então, quanto menos a gente sabe a motivação do vilão, mais o assustador se torna tudo porque a gente não sabe onde eles querem chegar com aquilo que eles estão fazendo. Tanto que nesse filme a gente fica com uma incógnita gigante na cabeça. Por que que eles fazem isso? Por que que a cara deles é toda estranha, é toda demoníaca? Será que eles são sádicos que gostam só de matar pessoas? Será que é uma seita? Será que é um clubinho do mal? Não sabemos. Mas o filme deixa claro que é um grande conglomerado de maldade. Tanto que o desfecho é muito foda. A cena final, gente, sangue no olho. Sangue no olho. Eu amo a cena final desse filme. Tanto que, nossa, quando eu vi pela primeira vez eu fiquei, graças a Deus, uma personagem foda nesse tipo de filme. Porque, geralmente, nesse estilo de filme a personagem só fica, Ah, isso é uma pobre menina indefesa. Mas aqui não. Aqui não existe gente indefesa, menina indefesa. Tudo bem que os amigos são tudo burros e vão morrendo um a um. Assim, esse é um filme ainda que tem pouca burrice. Comparado a outros filmes desse estilo, esse é um que tem pouca burrice. Porque eles estão presos naquele lugar, não tem escapatória. Então as burrices, querendo ou não, às vezes acontecem. Mas elas não são burrices tão burras quanto em outros filmes desse gênero. É isso. Recomendo que assistam esse filme de Halloween. Tá lá na Amazon Prime Video ou no HBO Max, vocês vão curtir. É um filme que realmente se passa no Halloween. Então isso é muito legal. E é isso. Me conta aí se vocês já assistiram. Se vocês assistiram algum filme dessa lista. Quero muito saber a opinião de vocês sobre eles. Coloca lá nos comentários. Manda esse vídeo pro amigo pra ele saber as recomendações. E, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande beijo e tchau.